Sabe o que tem que mudar na nossa vida? É o vocabulário Porque a morte e a vida estão no poder da língua Eu vou te ensinar uma coisa Que eu aprendi com o Espírito Santo Começa a liberar palavras de bênção sobre pessoas que você não gosta delas E eu? Só que de Jesus tem poder Começa a liberar palavras de bênção Senhor, eu quero abençoar essa pessoa Em vez de você falar mal dela Atrair maldição para a sua vida Porque um dos maiores pecados diante de Deus é a maledicência É pessoas que falam mal das outras quando elas não estão perto para se defender E a igreja do Senhor, irmãos Ela tem uma aptidão para isso Uma graça de viver isso De falar mal das pessoas Basta a pessoa pisar na bola Fazer alguma coisa que não Que a consciência dela condena A maldicência, irmãos Por isso que tudo se resume nessa palavra Ama o teu próximo como a timida Não, mas eu amo Não, não ama coisa nenhuma Porque se você amasse, você protegia Não expunha Não colocava na vitrine para todo mundo ver Uma pessoa que ama Ela esconde Ela faz o que Jesus fez com a igreja Pegou a igreja pecadora e colocou atrás dele E disse Ninguém tira a minha vida Eu a dou por ela E ele disse Aquele que não amar o seu próximo Como eu amei a igreja Ele fala isso Ele diz assim Assim como eu morri E dei a minha vida por vocês Vocês também devem morrer Para dar as vossas vidas pelo outro Sabe o que é morrer? Ele não está dizendo para você se matar Morrer Ele está dizendo para você perder a razão Porque diante de Deus Não importa quem está certo Quem está errado Não importa quem ama E se você tiver que assumir a culpa Foi isso que Jesus fez Ele assumiu a culpa Por amor Porque quem assume a culpa Assume por amor Ele diz assim Assim como eu morri E dei a minha vida por vós Vós também deveis morrer E dar a vossa vida pelo outro Evangelho querido É muito mais do que caixinha de promessa É muito mais do que ler O novo testamento e os salmos Evangelho é vida prática É renúncia E quanto mais você renuncia Mais a autoridade dos céus É despejada sobre a tua vida E sobre a tua casa E sobre a tua descendência Quanto mais você recua Mais Deus avança Se você cruza os braços Deus estica a mão Se você estica a mão Deus cruza os braços Porque a tua justiça Não tem condição De competir com a justiça De Deus Não tem Eu creio no Cristo exaltado Sendo a centralidade Da igreja A arma fundamental Daquilo que nós temos Que mostrar para o mundo O Cristo ressurreto O Cristo que se esvaziou A si mesmo Tomou a forma de servo E foi obediente Até a morte E morte de Cristo É esse Cristo que eu sirvo E é esse Cristo Que eu acredito Para mim não importa Quem está com a razão Quem está Importa É se nós estamos amando Quem precisa ser amado Não quem merece ser amado Bota aqui na tela Para mim Primeiro Timóteo Bota aqui Primeiro Timóteo Capítulo 3 Vamos ler do versículo 3 ao 6 A ninguém deveis nada A não ser o amor Você diz Mas ele está me devendo Como é que eu vou amar Quem está me devendo Não, você está devendo amor Para ele Você está devendo mais Para ele do que ele Para você Eu falei para você E ir embora no começo Lembra? Vamos lá Primeiro Timóteo Capítulo 3 Eu te adoro Cristo ressurreto Todo poderoso Olha o que diz Primeiro Timóteo Capítulo 1 Versículo 3 Primeiro Timóteo Capítulo 1 Versículo 3 Diz assim Eu vou ler até o 6 Como te roguei Quando parti para a Macedônia Que ficasses em Éfeso Para divertires Alguns Que não ensinassem Outra doutrina Nem se ocupassem Com fábulas Ou com genealogias Intermináveis Que antes Produzem controvérsias Do que serviço De Deus na fé Ora O intuito deste mandamento É o amor Que procede Da onde? De onde é que sai o amor? De um coração puro De uma boa consciência E de uma fé não fingida Coração puro Volta ali um pouquinho Coração puro De uma boa consciência E de uma fé não fingida Você acha que uma pessoa Que tem coração puro Que não tem o coração puro Ela consegue amar o próximo? Não Então o evangelho primeiro É para curar você Para depois você poder Tocar os outros Tem muita gente Com microfone na mão Que não tem o coração puro Tem muita gente Aparecendo na internet Tocando instrumento Na igreja do Senhor Que não tem o coração puro Os puros de coração Eles verão A Deus E é pior Porque O que eu vou falar É muito pesado Mas estude as escrituras Eu vou mostrar isso Para você O julgamento Para quem usa Do altar Para quem usa De um instrumento Para quem usa De um microfone Para quem usa Dos seus títulos Das suas autoridades Constituídas por Deus E pelos homens Sem um coração puro O julgamento Para essa pessoa É mais severo Porque ela teve A oportunidade De ser acesso E oportunidade Para os outros E não foi Ela teve Ela ficou Num ambiente Ela poderia Abrir portas E ela fechou Ela poderia Abrir chaves E ela escondeu Quem usa Das posições Que Deus dá Dos dons Que Deus dá Para oprimir pessoas Não sabe O julgamento Que vai viver Na eternidade Nós somos chamados Para amar Não para controlar Não para controlar Irmãos Isso é muito sério Querido Eu estou pregando Hoje aqui Para a igreja Domingo à noite É culto da igreja Não é numa conferência Evangelística Embora tem pessoas Aqui que precisam Entregar sua vida Para Cristo Hoje O fim O Paulo está dizendo Olha o fim Dessa demonstração É o amor Que procede De um coração Puro De uma boa Consciência De uma fé Não fingida Então Levanta sua mão Direita assim Deixa eu fazer Um ato profético Diga-se Senhor Jesus Eu preciso De um coração Coerente Comovente Convincente E consistente Me dá esse coração Senhor Um coração Igual ao Teu Amém A minha oração É que Esse coração Venha para nós Que a gente Irmão Que tem de gente Querendo fazer A obra de Deus Ah mas eu tenho Um chamado Irmão O chamado É uma chama Gritando dentro de você Uma chama de amor Ninguém pode entrar No chamado Por outro motivo A Bíblia diz Que ninguém Toma para si Essa honra A não ser aqueles Que foram chamados Por Deus E quem foi chamado Por Deus Quem foi chamado Por Deus Aquele que Deus Pode tocar Com o coração puro Com uma boa Consciência E com uma fé Não fingida Às vezes o cara É todo errado Davi era um homem Perfeito Davi era perfeito Não Mas era apaixonado Por Jesus Por Deus Davi não se escondeu Quando Deus revelou Quem ele era Ele entregou Tirou a coroa da cabeça E foi para o deserto E ele não pediu O trono de volta Ele não disse Senhor me dá o cetro Me dá o trono Não Ele não quis voltar Para a obra Ele quis voltar Para o coração De Deus Ele disse Me dá um coração Igual ao teu Eu criei em mim Um coração puro Renova em mim Um espírito inabalável Irmãos Eu não estou dizendo Com isso Que pessoas que Pisaram na bola Não podem voltar Para o ministério Não é isso que eu estou dizendo Eu estou dizendo Que o caminho de volta Não é pelo ministério É pelo coração De Deus Nós precisamos entender Isso querido Eu quero que o Senhor Mostre a gente Para a gente mesmo Eu tenho pedido isso Senhor mostra a gente Para a gente mesmo E você não é mostrado Para você mesmo Se não for Num lugar de oração O desejo De conhecer a Deus E prosseguir Em conhecer a Deus Eu sei que nós estamos Em dias difíceis Estamos ou não estamos São dias desanimadores São ou não são Às vezes você sai E diz Meu Deus Tudo de novo Que eu quero trabalhar Com essa máscara Os negócios Tudo trancado Tudo parado Você vai viajar É uma luta Em aeroportos É um negócio Assim Você vê as pessoas Estão semblante caídos E aí você fica Parece que você está em pecado Quando você está alegre Quando você diz Nós estamos alegres Parece que é pecado Nós estamos vivendo Em dias difíceis São dias difíceis Mas irmão Quem mora em Itajaí Aqui sabe O que eu estou falando E todo menino Que Que se preza Em Itajaí Ou tem o dedo Cortado de pipa Ou tem o pé Quebrado do futebol Ou tem o corpo Sardado Cheio de sardinha Do surf Quando a gente era menino Que a gente ia na praia Pegar umas ondas Irmão O surfista Ele chega na praia Ele olha O sumar está calmo Ele não entra Ele diz Ah Hoje está ruim Está todo mundo Banhista A bandeira está amarela Ele diz Ah Hoje não está legal Mas quando dá Aquele temporal Que a bandeira está vermelha Que está cheia de repuxo Que não tem nenhum banhista Ele chega na praia E diz Hoje está legal Ele só entra na água Se estiver agitada Ele não entra em marcar Então assim Nós precisamos aprender A lidar com os ambientes difíceis É que a igreja parece Que ela não foi treinada Para isso irmãos Quando o suicídio começou A bater na porta da igreja Que as pessoas começaram A tirar suas próprias vidas Irmão Eu me assustei Porque isso Quando estava lá fora Lá Estava no mundo Vamos dizer assim A gente pensava Não Isso aí nunca vai tocar A igreja Porque Quem é que vai se suicidar Hoje tem pastor Tirando a própria vida Irmãos E você vai orar E perguntar para Deus Deus por que isso A culpa é nossa Irmãos A culpa é nossa De um evangelho fraco Que foi pregado Nos últimos 30, 40 anos Um evangelho Que ensinou as pessoas A prosperarem Mas não ensinou elas A lidarem com o caos Um evangelho Que por exemplo Não cabia Tiago capítulo 1 Versículo 2 Que diz Irmãos Tende por alegria O passar de por provações Sabendo que a prova Da vossa fé Desenvolve A perseverança E a perseverança Deve terminar a sua obra Para que sejamos maduros Completos Sem falta de nada O nosso evangelho É raso Nós não temos coragem De morrer por Jesus Um evangelho fraco Que ensina as pessoas A ir para a igreja Para fazer campanha Para enriquecer Que ensina as pessoas A botar dinheiros Em envelopes E ficar 7 dias presos Numa corrente Ou 14 Ou 21 dias Que está sempre prometendo Para o dia seguinte Olha essa semana Não deu Mas semana que vem Vai estar conosco Um pregador E ele é homem de Deus Ele vai liberar a sentença E você tem que vir Um evangelho raso Barato Um evangelho sem marca Sem dor Sem cicatriz Sem angústia Um evangelho Que quando o pastor Solta uma palavra dura A pessoa levanta Vai embora Diz Hoje o culto Não está legal não Hoje não teve benção Porque o culto bom É aquele Quem veio buscar Sua vitória Quem veio buscar Sua benção Nós treinamos As pessoas A serem fracas Treinamos as pessoas A pegar marola Só entra Se o mar tiver calmo Não irmão Você foi chamado Para andar Nas ondas de Deus Ao rio Cujas correntes Alegram A cidade de Deus Deus está no meio dela Não será abalado O que alegra a Deus Não é o rio não É a corrente dele Meu irmão É a corrente É o movimento das águas Porque só a tempestade É capaz de me mostrar Se Jesus está no barco Ou não Mas a gente Enfraqueceu A gente se emociona Com as novelas Mas não se emociona Com as promessas Da Bíblia Quando Deus diz Eu vou vir Buscar a minha igreja Isso era para estar Latente dentro da gente Irmão Gritando dentro da gente Oh meu Deus Nós devemos Preparar as pessoas Não para prosperar Mas ensinar elas A sobrepujar o caos Porque pessoas Que não sabem lidar Com o caos Elas vão frustrar Irmãos E a frustração Alimenta a apostasia E a gente vai ficando morno E quer saber O morno O morno Não é o frio Que está esquentando O morno É o quente Que está esfriando Ele já foi quente Eu oro para que o fogo De Deus Te pegue de novo E você fique doidão Eu oro para que você Compre um violão Aprenda a tocar Bota um louvor Na tua casa Chama seus filhos Chama sua esposa Chama seu marido E vamos adorar o Senhor Até essa praga cessar Que você vai buscar o Senhor E se a praga não cessar Você vai dizendo Mas eu não adoro outro Deus Mesmo que a praga está aí Eu vou adorar o meu Deus Eu só tenho um Deus Na minha vida Não tenho outro não O meu Deus Não é o desespero Não é o medo O meu Deus é o amor Porque Deus é amor E aonde é amor Não há medo Porque o amor Lança fora todo medo Eu vou falar com a praga Praga está me ouvindo Praga Crente Nutella Que qualquer coisa machuca Palavra muito dura Irmão, essa igreja está aqui hoje A igreja de Jesus Cristo No século Vinte e um Ela está aqui Porque homens perderam Suas famílias inteiras Queimadas vivas Porque eles resolveram Traduzir alguns versículos Das escrituras Pra salvar sua família Essa igreja está aqui hoje Você está com a Bíblia na mão Porque pessoas inteiras Viram seus filhos Sendo devorados por leões Pegavam os bebezinhos assim Você nega? Não Tá, soltava E nós estamos de mimimi A praga está aí, irmão Ou a gente passa sangue na porta Amém A gente passa sangue na porta E fica esperando O anjo da morte passar Mas fica esperando Com a espada desembainhada Fica espalhando Com a massa levedada Porque a qualquer momento O Senhor vai dizer Vem E a gente vai estar pronto Pra seguir o Cordeiro Amém Nós vamos estar pronto Pra deixar o Egito, irmãos Em nome de Jesus Cristo A igreja brasileira Ela precisa sabe o que? Se arrepender Pela pregação do evangelho Superficial e triunfalista A igreja do Senhor Ela precisa se arrepender A gente tem que pedir perdão Dizer Deus, perdão Porque eu poderia ter Gastado meus dias Pregando um evangelho sólido Ensinando os adolescentes Que masturbação é pecado Ensinando as meninas A casarem virgens Não, mas hoje O sangue de hoje não Hoje é liberal Liberal não, meu irmão A Bíblia continua sendo moral Em todas as épocas Em todas as eras Pra todas as idades Ensinando suas crianças Que não precisa mentir Que o pai da mentira É o diabo Ensinando seus filhos A fazer aquilo Que glorifica Deus Não, mas se eu Forçar demais Eu dormi Eu fui criado Dormindo debaixo do banco Da presbiteriana Aqui na 7 de setembro E não morri, irmão Dos 14 anos Aos 28 Eu fiquei desviado Vendendo droga na esquina Cantando os hinos da igreja Eu tinha saudade De dormir debaixo dos bancos Hoje as pessoas Vão pro restaurante Elas vão pro restaurante Vão pro shopping Vão pra praia Mas na igreja não Porque o vírus Tá na igreja Crentes meia boca Fiquem em casa mesmo Vocês são fracos Deus tá nos chamando Pra uma batalha, irmãos A nossa batalha É aqui em cima Nas regiões celestiais Pessoas que passeiam Eu encontro crentes No restaurante Enquanto crentes Caminhando na beira rio Enquanto crentes No shopping Enquanto na praia E você não vai na igreja Não, né pastor Tem que cuidar Por causa do vírus Faça-me o favor Se você pegar aqui E morrer aqui Pelo menos você morre salvo E um dia você vai Reencontrar sua casa De novo A culpa é nossa Vamos proteger, irmãos Vamos Use máscara Estamos dentro do decreto A primícia é nossa A polícia esteve aqui No dia da primícia A polícia esteve aqui Entrou Não, valeu gente Vocês estão dentro da lei E foi embora Não estamos quebrando a lei Agora vamos ser crente Vamos ser crente Vamos orar, irmãos Vamos orar Vamos jejuar Você acha que toda pessoa Que comete suicídio Ela quer morrer? Ela não quer morrer, irmãos Ela só quer soltar o fardo Isso está invadindo as igrejas Pessoas que servem a Deus Estão morrendo Estão se matando Alguém me disse esse dia Pastor, o senhor viu Pastor, fulano de tal Morreu de Covid E é juiz Não é pastor Eu digo, não, filho Deus tem prazer na morte Dos seus santos Crente não morre, irmão Crente não morre Jesus disse Aquele que Aquele que se arrependeu Aquele que está Aquele que está vivo Nunca morrerá Se você não tiver Pelo que militar Você vai militar Em causa própria Eu estou tentando aqui Despertar você Você que está em casa Você que está Assentado aqui na igreja Eu estou tentando Despertar você Para algo Irmãos Nós não podemos Ficar desesperados Nós temos que ficar Ah, mas quem é Que esperava por isso? Quem diria? Estava na Bíblia É porque o Evangelho Que ouvimos Foi o Evangelho fraco O Evangelho Que não nos treinou Para a volta de Jesus Que nos treinou Para viver uma vida Triunfalista e abundante Nos ensinou a enriquecer Mas não ensinou A gastar dinheiro Com os outros E o Senhor está dizendo Que a demonstração De todas essas leis É o amor A ninguém Devez nada A não ser o amor Vocês ficaram tão quietos Está tudo bem? Posso continuar? Está ferido? Não, né? Está ferido? Não Hora que passa É, passa rápido É papel da igreja Se gloriar no sofrimento Eu vou repetir É papel da igreja Se gloriar no sofrimento É papel da igreja Se gloriar no sofrimento Ensina isso Ensina as pessoas A se gloriar no sofrimento Paulo Cristo E tantos profetas Deixam esse modelo Para a gente E se gloriar no sofrimento Por quê? Porque este sofrimento É que vai gerar A verdadeira esperança Na sua vida E a verdadeira esperança Ela não te frustra Porque ela está presa Nas convicções Do seu espírito Não da sua alma Pessoas que estão frustradas Com a vida Por quê? Que elas estão frustradas Porque não foram ensinadas A se gloriar no sofrimento É o sofrimento Que vai gerar Nela a perseverança E caráter aprovado E esperança Está de noite agora Não está? Está de noite? Está Mas amanhã amanhece Tem uma música Do Voz da Verdade Que diz Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol E a esperança E não há problemas Há mãos de Jesus Para me ajudar Haverá um milagre Onde é que vai haver um milagre? Não espera aqui fora Você tem que esperar aqui dentro O negócio tem que acontecer Dentro de você primeiro O rompimento É de dentro Para fora A liberdação É de dentro Para fora A liberdade De viver O evangelho sadio É de dentro Para fora Existe Escuta isso Meu querido Existe uma Perturbação Da alma Que faz parte Do propósito Lucas 12 27 Lucas 12 27 Bota aqui É melhor Perdão Lucas não João 12 27 Bota aqui João 12 27 Para mim filho Vamos ver se é João É João 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 É você João 12 27 Deixa a Bíblia aberta Aí sempre Agora A minha alma Está perturbada A minha tradução Diz Está angustiada Até a morte E que diria eu Pai Salva-me Desta hora Mas para isso Vim Jesus está dizendo A minha alma Está angustiada Até a morte Agora eu vou orar Para Deus Deus me tira Dessa angústia Ele disse Não foi para isso Que eu vim Eu estou angustiado Porque eu estou Cumprindo O meu propósito É isso que Jesus Está me ensinando Ele está dizendo A minha alma Está angustiada Até a morte Mas o que direi Senhor Me afasta Desse momento Ele disse Não Foi para isso Que eu vim Sabe como chama isso Convicção Pai Afasta de mim Este cálice Mas contudo Seja feita A tua vontade E não A minha Ou seja Eu estou submisso A algo maior A um propósito maior Do que a minha vontade E o meu medo Tenho um propósito maior Pastor Pastor Mas os dias são maus O que é que a Bíblia fala Para fazer nos dias maus O que é que a Bíblia fala Lucas É melhor Eclesiastes capítulo 12 Versículo 1 Diz o que Lembra-te Do teu Criador Antes Que venha Os dias Maus Para quando eles chegarem Você está preparado Para eles Faça a sua parte Se cuide Se proteja Mas você não pode Ficar em casa Definhando Na alma Entrando em depressão Entrando em angústia Mas e agora? Está acabando tudo Não está Não está A esperança para a árvore Que mesmo cortada Ao cheiro das águas Ela brota de novo Oh meu Deus Alguém está me entendendo Aqui? Você está me entendendo Que eu estou tentando Despertar você? Você está me entendendo? Você está me entendendo Que eu estou tentando Tirar o medo Dos seus olhos Tirar o desespero Da sua alma Não se desespere A primeira dor de cabeça Que vem Você já entra Em depressão Às vezes É só dor de dente Vem uma febre Você já está pronto Já estou doente Desliga a sua televisão Um pouco Abre a sua Bíblia Vai ver o que ela fala Da morte Vai ver o que ela fala Sobre doença Como você lidera A doença E não a doença Lidera você Vai ver o que a Bíblia diz Como você Lidar com a necessidade Ficam 24 horas Batendo no seu ouvido Medo A morte aumentou O índice aumentou E não sei o que Aumentou E você diz Meu Deus Daqui a pouco É aqui em casa Você fica olhando Pela janela Esperando Não Não Eu sei que o meu Redentor vive Eu viverei E contarei As maravilhas Do Senhor Aleluia Nós precisamos Pedir perdão Nós precisamos Pregar um evangelho Sadio Me perdoa Se eu não estou Sendo claro Me perdoa Se você veio aqui E eu não preguei Para você Um evangelho De desafios Um evangelho Que confronta você Me perdoa Por ter apresentado Um evangelho De aparência De conquista E de prosperidade Nós precisamos A voltar A ser sinceros Nós precisamos Romper do nosso Meio Com as meias verdades Vamos tirar do nosso Meio as meias verdades Vamos falar as verdades Vamos dizer A igreja Ela está precisando Sim De amor Ela está precisando Amar os seus Nós precisamos Nos voltar Para um evangelho Simples e verdadeiro Sabe o que aconteceu? A modernidade Ela facilitou as coisas Não facilitou? Mas ela dificultou as pessoas Antigamente As coisas eram difíceis Mas as pessoas Eram fáceis Hoje as coisas Ficaram fáceis Mas as pessoas Ficaram difíceis Tem gente se matando Porque um sinal Ficou vermelho E outro verde No tempo que a gente Era menino Como as coisas Eram difíceis Que a mãe colocava Três, quatro ovos Na mesa E você era em três irmãos E você sabia Que era um para cada um Hoje o seu filho Só pega O iFood Usa a senha do pai E pede Em caso O que ele quiser comer Glória a Deus Nós perdemos pela fartura Mas nós perdemos O senso de contribuir De repartir De saber até onde Eu posso ir Nós estamos perdendo O senso de vida De compartilhar De relacionar O senso relacional A gente está cuidando Um do outro Para ver se o cara Está usando máscara Para ver se ele E se ele não está A gente posta A gente não está Preocupado com ele A gente está Preocupado com a gente É um tentando Mostrar que o outro Está errado Nós éramos virtuosos E nos tornamos virtuais Eu quero declarar Que você ainda é virtuoso E o virtuoso Ele testemunha Pelas virtudes Não pelas postagens Um homem virtuoso Uma mulher virtuosa Testemunha Pela sua virtude Não é pelas suas postagens Você não é um produto Da mídia Nós não somos Um produto da mídia Nós somos um produto Da vontade de um Deus Que me elegeu nele Antes da fundação Do mundo Para que eu fosse Santo e irrepreensível Diante dele em amor Eu quero nessa noite Aqui despertar você Para se posicionar Para se posicionar Irmãos Hoje as coisas São mais fáceis Mas as pessoas Se tornaram difíceis Ou não se tornaram Irmão Fala a verdade É ou não é? Se tornaram Ou não se tornaram Irmãos Difíceis As pessoas Ficaram difíceis Um monte de gente Tentando explicar Quem Deus é E eu vou te falar Uma coisa No meu coração Só tenta explicar Deus Quem tenta explicar Deus É o que sobrou É a única tarefa Que sobrou Para quem não vive com Ele Tentar explicar Deus É a única tarefa Que sobra Para quem não vive com Deus Eu vou terminar aqui Eu vou te dar um pouco de Deus Eu vou te dar um pouco de Deus A CIDADE NO BRASIL